A tarifa social de energia elétrica é um benefício concedido a famílias mais necessitadas para reduzir o valor pago mensalmente pelo serviço. Mas é preciso estar inscrito no cadastro único do governo federal para solicitar o desconto. Quem explica o passo a passo é o Wellington Cabral, gerente de faturamento e cadastro de novos clientes da empresa. Até 30 de junho, as famílias de baixa renda que consumirem até 220 kWh terão 100% de desconto na tarifa social de energia elétrica. Tem direito a tarifa social de energia elétrica as famílias inscritas no cadastro único do governo federal com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa ou com renda familiar de até três salários mínimos que tenha entre os seus entes pessoa que utilize de forma contínua equipamento elétrico de suporte à vida ou idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais que recebem o benefício de prestação continuada. Os clientes já contemplados na tarifa social de energia elétrica possuem a identificação residencial baixa renda no campo subclasse da fatura de energia e já estão contemplados.